A minha primeira palavra dirige-se à Confagre. É a primeira vez que, como Presidente da República, estou aqui, na sua sede, e a presença do Presidente da República quer dizer o reconhecimento, aliás já registado no Livro de Honra, pelo papel desta instituição ao serviço da agricultura portuguesa e, portanto, ao serviço de Portugal. Isso mesmo é testemunhado pela presença do Governo, pela presença do Parlamento, Srs. Deputados, pela presença da autarca anfitriã, mas, sobretudo, pela vossa presença, de todos vós. É um papel de muitos anos, que eu bem conheço, desde antes de ser Presidente da República Portuguesa, um papel difícil, como é sempre o papel dos parceiros económicos e sociais, mas um papel determinado na defesa daqueles que produzem ligados à terra, à agricultura e, de alguma maneira, no sentido mais vasto do termo, a todas as atividades económicas que com ela se prendem. Só quem não conhece o setor é que não tem a exata noção da dificuldade da vossa missão. E, por isso, aqui estou para agradecer-vos. Agradecer-vos a vossa presença, agradecer-vos a vossa pertinácia, a vossa resistência e o vosso Objetivo Nacional, porque se trata de um Objetivo Nacional. E essa é uma segunda observação que quereria fazer aqui hoje. Tempos houve em que se pensou que o crescimento da nossa economia e, portanto, o crescimento do emprego podia subalternizar o papel da agricultura, valorizando o papel, sem dúvida, fundamental de outros setores da atividade económica. E essa visão era errada. A agricultura portuguesa não estava condenada, nem estava condenada pelo processo de integração europeia, nem estava condenada pelo processo de integração monetária europeia, nem estava condenada pela abertura do comércio mundial. Teria de se reajustar, teria de mudar, mas tinha futuro. Não estava condenada nem pela idade, nem pela ciência, nem pela tecnologia, nem por razões de natureza económica, social ou política. Nem sequer por razões de natureza cultural. Muitos diziam que as gerações que viveram outro panorama na agricultura portuguesa não são as mesmas de hoje e de amanhã. E não perceberam que há nessa mudança de gerações, tanto que passa dos menos jovens para os mais jovens e tanto que os mais jovens podem dar de diferente a pensar no futuro de Portugal. E a nossa agricultura hoje é exemplo disso. É um setor em expansão. É um setor em mudança. É um setor que esteve à altura dos desafios que teve de enfrentar. E a terceira palavra tem a ver com o vosso papel nessa mudança. Porque a mudança não foi uma mudança de cima para baixo, não foi uma mudança no Parlamento, não foi uma mudança no Governo, não foi uma mudança nos parceiros políticos, económicos e sociais, ao mais alto nível. A verdadeira mudança foi aquela que foi protagonizada pelo vosso labor, pelo vosso trabalho, todos os dias. Todos os dias. Perante leis novas, perante leis novas, perante diretivas novas, perante regulamentos novos, perante novas restrições, perante novas concorrências, perante novas exigências, quer de natureza comercial, quer de natureza organizativa, quer de natureza técnica, quer de natureza humana, humana, de formação, de preparação, todos vós estivestes à altura do desafio. E por isso podemos dizer que a agricultura passou pelas crises do mundo, da Europa, de Portugal, mesmo estruturais, e passou com coragem, com determinação e com sucesso. Dir-me-ão, mas é uma guerra nunca totalmente ganha. É verdade. Mas nada na vida está definitiva e totalmente ganho. Nada. Cada dia é um novo dia. E não se parte do zero, mas tem de se reconstruir esse dia com a mesma força, com a mesma determinação, com a mesma vontade dos dias anteriores. E o que aconteceu em geral no setor agrário, aconteceu em particular no domínio do leite. O leite teve de enfrentar não apenas o desafio global da nossa agricultura, mas um desafio específico. Porque as regras mudaram. Porque as políticas europeias mudaram. E mudaram e exigiram uma capacidade de resposta imediata ou quase imediata. E essa capacidade de resposta, naturalmente, devia partir dos responsáveis, do governo. E eu quero sublinhar como os sucessivos governos enfrentaram e bem este problema. E como o atual governo, saudando na pessoa do Sr. Estado de Estado também, percebeu que era fundamental o seu papel, até o seu papel legislativo e regulamentar, para ajudar os produtores, mas teve de se mudar, não direi de um dia para o outro, mas em curtíssimo espaço de tempo. Onde havia cotas, deixou de haver cotas. Onde havia um regime, digamos, muito mais protegido, passou a haver um regime de proteção básica. Não direi minimalista, mas básica. Onde era necessário haver uma reorganização das empresas, essa reorganização deu-se. E era difícil. E era difícil. Porque passava por uma mudança de mentalidade. Reorganizar as empresas. Nós, portugueses, somos muitas vezes pouco associativos. Muito individualistas. E preferimos olhar para aquilo que é a nossa pequena quinta, a olhar para o panorama mais vasto que o associativismo permite. No setor do leite, foi necessário fazer essa revolução. E fizemos-la a tempo. E fizemos-la a tempo. Fizemos-la a tempo. Por passos. Perguntar se há sem dificuldades. Não, com dificuldades. Uma revolução destas exige meios humanos, meios científicos, meios técnicos e meios financeiros. E houve que encontrar esses meios. E todos os dias há que encontrar esses meios. Porque a mudança não está concluída. De cada vez que nós mudamos, os outros mudam. E a concorrência não desaparece. Onde se dá um passo positivo, outros dão um ou dois passos positivos. E nós temos de estar não só a par, como à frente. Um passo à frente. Não é fácil. Algumas das dificuldades são de regras. São de regras. E tiveram de ser enfrentadas. Houve, nomeadamente, que fazer uma luta, também ela complexa, por um novo regime jurídico que permitisse identificar o leito português. Não era fácil. Porque no quadro europeu podia ser encarado como o questionar as regras comunitárias. Foi uma luta difícil. E aí foi possível, finalmente, no último ano, entrar em vigor um novo quadro jurídico que permite aos portugueses saberem quando é que tem acesso ao leito português. O leito de origem portuguesa. Como aqui já foi dito e bem dito. Mas é tão pouco isso e tão pequeno. Tão pequeno, mas tão importante. Mas tão importante. Faz a diferença essa identificação. E foi muito difícil obter a sua aprovação. Sem questionar as regras europeias. E é muito importante, porquê? Porque ao lado da guerra da produção, que é a vossa guerra de todos os dias, produzirem mais e melhor, em qualidade, em quantidade e em condições de competitividade, há depois uma guerra, não menos difícil, que é a guerra da afirmação dessa qualidade do produto, perante quantos, defendendo naturalmente os seus produtos, tenderão a minimizar o papel do leite. E foi aí que pela primeira vez eu contactei com a ideia deste Fórum. Não foi assim há tanto tempo. Foi há poucos meses. Exatamente em que surgiu esta ideia. Há aqui uma batalha a fazer. E esta batalha é uma batalha de ideias. É uma batalha de ideias. É uma batalha cultural. É uma batalha de mentalidade. E eu até sugeri, e hoje volto a sugerir, é uma batalha que deve começar nas escolas. Deve começar nas crianças e nos jovens. Deve começar nas famílias e nas escolas. Porque é por aí que começa a compreensão da importância do leite. Mais tarde, também é importante essa batalha. Mas ela ganha-se ou perde-se mais cedo. E falou-se logo na importância de haver um encontro em que estivessem produtores, mas tivesse quem pudesse dizer especialista em matéria de nutrição, porque é que não era verdade aquilo que se dizia contra o leite. E que estivesse presente quem pudesse também falar do que se faz e o que se pode fazer para tornar o leite mais próximo das portuguesas e dos portugueses. Perguntarão também, mas isso não se passa com todos os produtos da origem nacional? Mas essa é uma luta. que temos de travar. E não temos de travar por uma questão de hiper-nacionalismo ultrapassado. Não é por uma questão de um país fechado, de um país oposto à liberdade de comércio, de um país fechado ao mundo, de um país fechado ao futuro. Não, nada disso. Nada disso. Mas é para afirmarmos a qualidade do que é nosso. E para apoiarmos e estimularmos os nossos produtores. E a criação de emprego em Portugal, que é inseparável do crescimento da nossa economia, nos seus mais variados sectores. Nós não estamos a defender o proteccionismo comercial. Nós não estamos a querer fechar Portugal à Europa e ao mundo. Nada disso. Não queremos é que, por conta da abertura de Portugal à Europa e ao mundo, haja um complexo de inferioridade em relação à produção portuguesa, à qualidade da produção portuguesa, à importância da produção portuguesa para a nossa economia e para o nosso emprego e, portanto, para a justiça social em Portugal. Era disso que se tratava. É hoje, a propósito do leite, pode ser amanhã, a propósito de qualquer outro tipo de produção. Na agricultura, como na indústria, como nos serviços, como na ciência, como na tecnologia, nos domínios mais variados, em que o gênio, o talento, a persistência, e o trabalho português têm mostrado realmente a sua excelência. Aqui, no caso do leite, aqui no caso do leite, este fórum serve para chamar a atenção para a capacidade de regeneração do setor. Havia uma evolução negativa nos últimos anos. Inverteu-se a evolução negativa. agora, 2016 para 2017 e tudo indica 2017 para 2018. Dir-se-á. Inverteu-se porque a economia cresceu. Inverteu-se porque o poder de compra e se permite inverter em termos de consumo, mas não é suficiente. Houve uma chamada de atenção e uma aposta específica também neste setor. E a presença do Presidente da República, para além de ser um cumprimento à CONFACRE e mostrar que o Presidente, sempre que possível, está atento aos mais diversos parceiros econômicos e sociais, não discriminando entre eles, patronais e sindicais, quer também dizer que o Presidente está na primeira linha do combate pela produção portuguesa de qualidade. Aqui, da produção de leito de qualidade. Está onde deve estar, onde está o Governo. Onde tem estado o Ministro da Agricultura, onde tem estado o Estado de Agricultura e Alimentação, onde tem estado os deputados, onde tem estado as várias forças políticas, económicas e sociais. não é uma luta contra ninguém, mas é a favor daquilo que nós produzimos e produzimos bem e produzimos bem em qualidade e bem, tanto quanto possível, também em quantidade. Esse é o significado da presença. E eu aqui volto a fazer o mesmo desafio que informalmente fiz há meses. Agora, agora que houve este fórum, agora que deu para todos os que trabalham no setor ou estão ligados ao setor tornarem mais clara a importância desta aposta, agora é ir para o terreno. Ir para o terreno. Para o terreno das famílias e das escolas. Mais fácil nas escolas do que nas famílias. Seja nas escolas. Comece-se aqui pelos Olivais, mas continue-se por todo o país. esse é o vosso combate próximo. E tem que ser um combate constante, porque é o combate da mentalidade. É o combate cultural. É tão importante quanto o combate da produção. de pouco serve produzir se essa produção não for acompanhada da compreensão daquilo que se produziu. Os portugueses têm de saber da importância deste vosso combate. E é um combate nacional. Esse é um ponto importante. E a presença do Presidente também quer dizer isso. Não é o combate da região A, da região B, da região C, da região D. não é o combate de alguma ou várias das regiões continentais relativamente a regiões autónomas ou vice-versa. Não. É um combate comum. É um combate comum. É um combate nacional. É um combate nacional. e termino pelo mais importante que é louvando-vos. Como imaginam nestes tempos não é fácil ser-se responsável ao político. Nunca foi. Em todos os tempos. Mas é mais difícil hoje porque o tempo é mais acelerado e o espaço é mais amplo. Era mais fácil ser-se com um tempo mais lento e com um espaço mais fechado. Havia menos notícias todos os segundos todos os minutos todas as horas de todos os dias e elas vinham de menos locais. Mas sendo difícil ser-se responsável político é muito mais difícil fazer-se aquilo que é a vossa missão todos os dias. E é bom que quem exerce política tenha essa noção. porque às vezes perde-se essa noção de tanto lidar com papéis com outros responsáveis políticos de todos os pontos do mundo. Pode haver duas tentações. Uma é falar politiquês que é uma linguagem que só os políticos compreendem. a outra tentação é de achar nós sofredores temos sobre os nossos ombros o peso do país e mais uma fatia da Europa e mais uma fatia do mundo. Esquecer-se que verdadeiramente quem tem o grande peso sobre os ombros são as cidadãs e os cidadãos. São eles no caso português as portuguesas e no caso da agricultura aqueles que trabalham todos os dias nesse setor. São eles. E no caso do leite todos os que trabalham todos os dias na produção na distribuição do leite. e é isso que eu queria agradecer tenham a noção exata de que eu compreendo as vossas dificuldades eu compreendo a vossa missão eu compreendo a vossa luta por cada boa notícia há uma ou duas menos boas por cada duas boas notícias há uma menos boa depende dos dias há mais dificuldades há mais concorrência há mais problemas nem sempre a evolução é no sentido do crescimento do consumo às vezes não é é preciso procurar novos mercados é preciso trabalhar mesmo nos mercados garantidos de forma diferente é preciso recriar a forma da distribuição é preciso redescobrir e formas de organização interna que ultrapassem as sensibilidades pessoais as suscetibilidades de grupo ou de áreas e por isso é que este encontro é tão importante e é exemplar porque aqui à volta nós temos uma parte uma parte apenas dos mundos que por todo o país todos os dias dão força a esta causa todos os dias eu queria agradecer-vos queria felicitar-vos pela iniciativa e queria dizer-vos ela não é o fim de um caminho é o começo ou se quiserem o recomeço de um caminho é preciso continuar essa caminhada contam comigo para essa caminhada por uma razão muito simples porque é uma caminhada por Portugal muito obrigado agradecer-vos O que é isso?